Pedido 17,738 com 3 itens, valor de R$ 124,65. O frete foi aqui, R$ 23,50 e esse aqui é o desconto de quem paga por Pix, tá? É 15% do pedido. A primeira orquídea que a pessoa escolheu foi a Yamadara. Vou mostrar como tá a Yamadara aqui. Olha a Yamadara, tá muito linda, tá gente? Ainda tem vazinho cheio dessa forma. Olha, eu consegui plantar com botão. Vamos ver, tá abrindo. Demorar um pouquinho ainda pra abrir. Mas a planta tá bem forte, logo que passar a floração já pode fazer o replante. Depois vem a Shaiogubens. Shaiogubens. Olha aqui, eu consegui com botão também, ó. A planta tá bem robusta, grandona, bonita. E por último, pra fechar, a Golden Tang. Uma cor muito linda, né gente? Bem diferente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda, gente. Maravilhosa, né? Não senti aroma, mas a beleza dela encanta mesmo. É muito bonitinha. E a planta tá bem forte também. Aproveitem que ainda tem dessa também, hein? Novidade no catálogo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.